A necessidade é maior para sangues do tipo O negativo e positivo. O estoque está abaixo do ideal. Atualmente são cerca de 8 doadores por dia. Quando são necessários, pelo menos 20 para manter o hemonúcleo. A gente está com necessidade de doador, bastante doador, porque o estoque está baixo, a gente está sofrendo uma queda no O positivo e no O negativo e isso faz com que a gente fique preocupado em relação ao estoque. Para muitos é um hábito. Doar sangue faz parte da rotina. Eu acho importante porque a gente está doando e sempre a gente vê comentando os comentários que tem pessoas doentes, que estão precisando, daí que eu tomei a parte de pegar e doar frequente, espontâneo. Em períodos de feriados, a necessidade de sangue é maior devido a acidentes e a frequência de doadores diminui. O hemonúcleo de Barra Mansa funcionou normalmente nesta segunda-feira. Resolvi doar hoje, feitar o dia de folga e doar. É importante para ajudar o próximo. Às vezes muita gente precisa e a gente está podendo contribuir, bom. Eu acho legal porque é um ato de solidariedade da nossa parte. O hemonúcleo quer promover o gesto entre os novos doadores para ajudar a manter o estoque. Se ele continuar baixo, o risco é faltar sangue para atender a toda demanda. E há a possibilidade de adiar ou até mesmo cancelar cirurgias que não são consideradas de emergência. A gente precisa do doador justamente para isso. Porque senão o estoque, quando está baixo, ele fica mais para as urgências e emergências. E as cirurgias vão ter que ser analisadas caso a caso para a gente poder entrar com o paciente, mas ter o sangue para ele. E as cirurgias vão ter que ser analisadas.